o salve galera bem vindos de volta ao canal rpg maker zone e hoje nós vamos fazer mais uma coisa bastante simples para quem está começando agora que é como utilizar plugins da maneira mais simples e básica possível e bastante gente que não consegue sequer pesquisar um pouquinho verdade mas muitos deles porque ainda não tem aquele costume aquele conhecimento do que são palavras chaves né numa pesquisa então está mostrando isso aí hoje também como você abrir o seu meio que colocar o plugin lá e utilizar primeira coisa são as palavras chaves né tem muita gente que pensa que o google dá uma resposta para o que você pergunta que você perguntar como fazer um bolo ele na verdade não vai responder para você vai achar receitas e tudo mais assim mas ele não vai te dar uma resposta na verdade vai usar fazer uma pesquisa com as palavras chaves vai procurar um site que tenha escrito como fazer um bolo certo então para uma pesquisa legal aqui no rpg maker a gente usa palavras chaves vai te levar direto para o que você quer a primeira coisa que você põe rpg maker ok se você vai pesquisar um plugin do rpg maker para o seu projeto põe rpg maker antes de tudo a versão é importante também se você está usando xp põe na xp mv ou vx ex para o caso de xp vx ex para o caso de xp vx ex e tal eu vou dar um exemplo aqui do vx ex depois do mv então vx ex beleza vx ex está aqui vai servir esse exemplo que eu vou dar aqui vai servir tanto para quem usa o ex como para quem usa o xp certo e também o vx para estes nós vamos escrever script se for para o mv a gente põe plugin então tá aqui escrito escrito de que já tá aqui mesmo embora batalha lateral e aqui vamos olhar aqui vamos pegar esse aqui sistema de batalha lateral parece mais simples aqui eu vejo que um tópico está em português alguém apenas divulgou ele não deu informações não deu nada então vamos vamos lá direto para a página aqui tem um vídeo né de exemplo eu vou clicar aqui direto na página de onde ele compartilhou e aqui tenha todas as informações necessárias as instruções estão no script esse script aqui é bem simples você você põe imagens dos batalha dos personagens não precisa ser tchau aqui se tcharak aqui pode ser um batalha com imagem maior e tal mas não é disso que eu quero falar aqui neste caso aqui o script está já direto na página então você já copia aqui e vem aqui nos scripts aqui tem espaço vazio né você vem aqui inserir script para ficar mais organizadinho nesse espaço em branco você põe aqui cola todo o conteúdo você pegou lá e vamos dar um nome para o script né batalha lateral então é basicamente assim que você coloca plugins no vxz e no xp e no vx eu não vou estender muito aqui porque senão vai ficar muito grande aqui vamos direto para um exemplo no mv então agora eu vou pesquisar aqui no vxz e 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 no vx encontra muitos plugins muitos sistemas e ajuda e o pessoal ajuda bastante então tem a introdução você lê a introdução de todas as características para poder utilizar esse plugin não basta só pegar e tentar jogar lá e adivinhar como funciona até os prints aqui como funciona a iluminação a baixar a última versão aqui vai parar lá no site do caso então o download vai comentar por aqui vocês baixam então deixa eu ver um outro exemplo seria um outro exemplo o login ring menu um tempo atrás era bem popular aqui substitui menu padrão o chamar menu padrão o menuzinho circular que você escolhe que deve ser itens né status e tal equipamento depois que vai parar naquela tela de execução dos meninos então deu pra ver fica bem mais fácil quando você coloca a palavra chave certo que mais que eu vou fazer aqui um só pra gente um bero câmera eu lembro do modo é que deram câmera eu escolhi esse aqui porque vai ser bastante simples só colocar lá e já vai estar funcionando deixa eu dar um download aqui escolhi esse nível do mídia file você clica aqui e põe para baixar eu já baixei ele para não demorar muito lei as instruções e as instruções antes de tentar utilizar que tem as instruções dos comandos que você pode alterar lá mas como ele é muito simples muito fácil então acho que tem pouca coisa aqui pra você que você precisa aprender então eu baixei aqui tem que o master mv isso aqui é tipo uma demo master de tudo que ele faz vou abrir aqui a pasta abrir o projeto dele é só pra dar uma olhadinha que esse projeto tem tudo tem tudo aqui mas nós não vamos nem olhar que tem que parar para olhar aqui ele vai ficar encantado tem muita coisa boa vocês podem talvez está perguntando por que eu não usei o ian fly como exemplo né não tem nada contra ian fly ean fly é incrível acho que é o melhor escrita de todos né o melhor os melhores plugins assim a quantidade imensa de província é ele é o cara mas por algum motivo site dele não está abrindo nem a pau então vamos de mog hunter não que mog hunter seja inferior né o mog hunter também é um monstro então aqui dentro de jps plugins isso aqui a pasta do projeto dele que eu acabei de baixar certo jps plugins mog battle camera frontal vamos usar esse aqui copiar aqui na minha pasta onde é que fica a pasta do seu projeto você vem aqui ó jogo abrir pasta pronto abril jps plugins colando aqui mog battle camera e eu venho aqui para utilizar deixa eu excluir esse made with mog battle camera também foi bom ter usado aqui este mog esse plugin de mog porque eles são acho que a maioria deles são independentes não precisa de outro plugin para funcionar já o ian fly vai precisar daqueles cores lá do próprio ian fly nós não vamos mexer em nenhuma configuração aqui a gente deixa isso para um tipo de aula específica sobre cada plugin ainda vou trazer aulas de configuração ensinando vocês a configurar alguns plugins que vocês pedirem então só coloquei ali e já era será que eu preciso mudar alguma coisa para ativar e tal para desativar deixa eu ver qual batalha estou usando usando a frontal mesmo então vou criar um evento qualquer aliás antes disso deixa eu olhar como tá um time ali habilidades inimigos dois tropas 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 vou botar dois morcegos aqui outro aqui vai ficar bem amplo na tela uma geleinha aqui embaixo um minotauro lá atrás pronto a feita em um time bem legal aí olha aí já começa com efeito zinho legal lutar atacar morcego agora vou atacar o outro morcego depois a geleia olha que efeito legal e o legal que a gente não precisou configurar muita coisa né configurar nada a gente só colocou o plugin e já era então deu pra ver o quanto é fácil usar plugins plug play como este é plug play porque você colocou lá e já funcionou e não precisou configurar nada mas a gente pode configurar algumas coisinhas aqui eu não vou muito adiante eu vou reduzir a speed desta câmera no caso a velocidade eu achei muito devagarzinho assim fica bem melhor ó dá uma dinâmica olha só que legal então essa aula básica aqui é pelo seguinte a gente vai como prometido né ia ter recomendações de plugins que eu nem comecei ainda porque eu não fiz uma aula básica aí pra galera utilizar plugins então essa aula aqui fica básica vou deixar o link na descrição de todo o vídeo sobre o plugin que eu fizer que é pra quem não conhece não pra quem está começando exatamente agora a utilizar o fg maker e pode ter essa dúvida aí eventualmente então valeu quem acompanhou até aqui muito boa sorte nos seus projetos e a gente se vê no próximo vídeo e aí